Um dia ele prometeu me amar e me respeitar. A única parte da promessa que ele cumpriu foi o até que a morte nos separe. Ele chegou em casa bêbado, queria me tocar e eu não deixei. Você tá me traindo? Não me quer porque tá me traindo? É como se ele estivesse procurando sempre um motivo pra me bater. Me culpa de coisas que eu nunca fiz. Às vezes eu acho que a culpa é minha, só por existir. Cabelo solto, calça apertada, saia curta, unha comprida. Tá querendo chamar a atenção de quem? Camisa passada do jeito errado. Comida sem tempero. Você não presta pra nada. Vagabunga, com quem que você tá falando? Se não for minha, não vai ser de ninguém. Ele ameaça minha família se eu abrir a minha boca. Me bate falando que me ama. Eu nunca vou te dar paz. Um soco e eu grito. Um chute e eu suplico pra alguém vir me ajudar. É só o começo da tortura e parece que ninguém me escuta. Eu acho que sou louca e ninguém se preocupa comigo. Talvez eu seja indiferente. Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Pois fique sabendo, você que me ouviu e fingiu que não viu, que se hoje eu tô morta, você ajudou a me matar. Me ajuda. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto